Olá mamães e papais de pet, eu sou a Giovana Pratale e eu queria pedir uma licencinha aqui para a Jumatz e para a Jutrigo, porque ao longo aí de algumas semaninhas eu vou roubar o espaço aqui da Jumatz, mas ó, eu garanto que eu tenho bons assuntos para a gente falar, tá bom? E o final dessa semana a gente vai falar sobre infecções de pele em pets. Seu cão ou seu gato já teve infecção de pele? Bom, eu tenho certeza que sim, porque ela é super comum. E Ju, por que que essa doença é comum nos pets? Ô Gi, seja bem-vinda, é um prazer estar com você. Então Gi, por que que as infecções de pele elas são tão comuns, né, que nós também denominamos de Pildermite? Porque a Pildermite, ela é, na verdade, um problema secundário. Geralmente tem outra doença que está provocando aquela Pildermite. A gente chama isso de uma causa base. Então, como isso acontece? Nos cães é muito comum o crescimento de uma bactéria chamada Staphylococcus e no gato Pasteurella mutocida, que provocam essa infecção. Naturalmente, essas bactérias ficam ali na pele do animal. Só que em número pequeno, fisiológico, digamos assim, elas não provocam problema. Agora, se tem alguma causa base, igual estamos falando, uma doença de base, quando esse animal tem uma queda do sistema imune, o que acontece? Essas bactérias, elas proliferam de forma exagerada. Aí sim, vai acontecer a Pildermite ou a infecção de pele. Gi, as causas, elas são várias. Por exemplo, infestações por pulgas, carrapatos, alergias a alimentos, a famosa atopia, nós já falamos várias vezes aqui da dermatite atópica, algumas doenças endócrinas, como por exemplo, o hipotireoidismo, o hiperadrenocoticismo, desequilíbrios hormonais também e até tumores ou câncer. Então, por estar habitualmente relacionada a outros problemas, a Pildermite, muitas vezes ela acaba voltando em pouco tempo depois do tratamento. Por isso que tem que ter um acompanhamento do médico veterinário, Gi, para ele não só fazer um diagnóstico certo, exato, tanto da causa dessa infecção, como se realmente é uma infecção de pele, e fazer o tratamento correto. Excelente, Ju. Bom, eu sou mamãe da Belinha, machito pequenininha, super fofinha. E assim, como eu posso suspeitar, como eu posso saber que a Belinha, ela tá com Pildermite? Então, Gi, eu falo o seguinte, que com relação a isso, o veterinário que consegue fazer um diagnóstico correto, como eu comentei com você anteriormente. Mas, vamos lá, geralmente, um animal que tá com Pildermite, com essa infecção de pele, ele apresenta coceira, a pele fica avermelhada, aparece como se fossem umas espinhas amariladas na pele, assim, que a gente chama de pústulas, algumas pápulas, que são pequenas bolinhas. O pelo, ele pode ficar eriçado, né? Digamos que todos os sintomas que eu comentei com você agora são muito parecidos com outras doenças de pele. Por isso que, se o papai ou mamãe de pet percebeu essa alteração na pele, de imediato, ele não deve pensar, ai, olha, é uma Pildermite, é uma infecção bacteriana de pele. Não. Ele precisa levar no médico veterinário para realmente fazer uma avaliação e ter um diagnóstico correto. Perfeito, Ju. Então, assim, eu, como mamãe de pet, é importante que eu, sempre que eu tô ali com a belinha no colo, com o meu cachorrinho no colo, que eu olho pelo dela para ver se não tem nada, até para eu identificar, né? Por ser comum a doença. Então, esse exame, assim, digamos, não um exame clínico, mas eu observar é muito importante, né? Até para identificar e levar ao médico veterinário para ele diagnosticar o quanto antes. Sim, Gi, exatamente. E, assim, fique tranquila, porque a Pildermite, ela não é contagiosa, ok? Então, um animal que ele tá com Pildermite, ele não transmite para outro animal e nem para o proprietário, para o tutor ou para o papai e mamãe de pet, ok? Excelente, Ju. Então, um problema a menos. Ju, a Pildermite, ela tem tratamento? Sim, Gi, tem tratamento. Tratamento não é, assim, tão complicado. Óbvio que o veterinário, ele vai ter que, primeiro, tratar a causa base, né? Nós comentamos que, geralmente, a Pildermite, ela é causada por uma outra doença, um outro problema. Então, por exemplo, precisa verificar se esse animal, ele tá tendo a presença de pulga e carrapato. Se tem, o ideal é aplicar um produto que elimina essa pulga e esse carrapato. Nós temos na nossa linha tanto o Neopet, que é uma pipeta para ser aplicada no dorso, como uma coleira que auxilia na infestação desses parasitas, ok? Lembrando, Gi, que se esse animal tá com muita lesão na pele, né? Se tá com uma pele bem, assim, machucada, judiada, o veterinário precisa avaliar direitinho se realmente ele vai usar um desses produtos, como que ele vai usar, ok? Nós temos também na nossa linha o Dermotrate, tanto na apresentação creme quanto ao aerosol. O Dermotrate, ele traz um antibiótico que nós chamamos de gentamicina, que auxilia muito no tratamento desse tipo de problema de pele, a Pildermite, ok? E tratamento com xampus que podem eliminar essas bactérias também, ou melhor dizendo, eliminar não, mas equilibrar, reequilibrar a quantidade dessas bactérias na pele, que são xampus de tratamento, como, por exemplo, clorexidine, peróxido de benzoíla, e aí, Gi, é muito importante, por conta do uso desses xampus que têm esses ativos que ressecam a pele, é muito importante usar também um xampu hidratante ou um spray hidratante, um sérum, que não só hidrata, mas também recupera a barreira mais externa da pele, que a gente chama de barreira cutânea. E, no caso, a utilização desses produtos acelera o tratamento, o animal, ele vai se recuperar mais rapidamente. E acredito que as pessoas, os nossos, as pessoas que acompanham o nosso programa já conhecem a nossa linha Briss, que é uma linha que traz xampu, spray, sérum, tanto para animaizinhos com tendência pele seca quanto oleosa, que é justamente uma linha indicada para hidratação da pele, para auxiliar na recuperação dessa pele que está aí lesionada por conta de uma infecção, mas no sentido de hidratar, de restaurar a barreira mais externa da pele, que é a barreira cutânea. Bom, Ju, eu sou suspeita para falar aí da linha Briss, porque a minha cachorrinha, ela usa a linha Briss, eu recomendo. Inclusive, quando ela vai lá para o pet shop para tomar o banho, eu faço o meu kitzinho ali com a linha Briss, envio para a gente ter esse cuidado com a pele dela, até porque é uma pele mais sensível, ela tem um pelo mais sensível. Então, assim, eu uso e recomendo. E quem quiser saber mais sobre todos os nossos produtos, queria, inclusive, aproveitar para chamar para o nosso novo site, né, Ju? Tem novidade aí? Isso, Gi. Tem novidade aí, o novo site da Ourofinopat, ourofinopat.com. Lá tem um espaço exclusivo para quem é tutor. Então, tem muito conteúdo e muita informação e, claro, que você também encontra informações sobre os nossos produtos, né, Ju? Exato, Gi. O site, ele está totalmente renovado, super moderno e tem muita informação interessante mesmo, para o pai e para a mãe do pet. Está excelente. Eu convido todos vocês realmente a ir lá e dar uma boa de uma fuçada, que vocês vão gostar. É isso aí. Então, não perde tempo e acessa aí, ourofinopat.com. Ju, muito obrigada pela participação e muito obrigada também pelas informações, que foram informações riquíssimas aí, para as mamães e para os papais de pet. Obrigada, Ju. Gi, eu que agradeço e até a próxima semana, porque você vai estar com a gente de novo, certo? É isso aí, Ju. Semana que vem estou aqui de novo. Beijo, obrigada. E aí, Ju. Semana que vem.